João Gilberto em Tokyo, minha gente! Bom dia, pessoal! Adeus América, João Gilberto em Tokyo, 2006, vamos lá! Eu estou afinado no diapason, mas ele está mais em cima. Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque descobri. Ô samba, mandou me chamar. Ô samba, mandou me chamar. Eu digo adeus ao buggy-ruggy, ao ogie-buggy, ao swing também. Chega de rock, fox, trots, hipnóticos, isso não me convém. Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim. Chega de lights, single rides, de fine's, good nights, isso não dá mais pra mim. Eu quero o samba feito só pra mim. Ele completa fazendo isso. Ô samba, mandou me chamar. Ele volta ao tempo. Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque... Eu digo adeus ao buggy-ruggy, ao ogie-buggy, ao swing também. Chega de rock, fox, trots, hipnóticos, isso não me convém. Eu vou voltar pra cuica, bater na barriga, tocar tamborim. Chega de lights, single rides, de fine's, good nights, isso não dá mais pra mim. Eu quero o samba feito só pra mim. E se depois ele muda um pouquinho todo o negócio, né? Mas é sempre igual. São os mesmos acordes mesmo. Aí ele acaba assim. O samba mandou me chamar. Pode fazer assim também, ó. O samba mandou me chamar. 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 Obrigado.